No vídeo de hoje, a última saída do banheiro químico vence. Simples assim não. Simples assim não. Como assim? Simples assim não. Não, você falou isso. A última saída do banheiro químico vence. Tem um banheiro usado e um banheiro não. Eu vou no banheiro não usado. Explica o vídeo. Explica o vídeo. Pega o dedo. Explica o vídeo. O vídeo de hoje vai ser o seguinte, gente. Vão ser meninos versus meninas. Vai ser o seguinte, gente. As meninas vão ficar no banheiro limpo. Por quê? Por que isso? Tem que ter sorteado. É verdade. Você escolheu porque a sua esposa está lá. Fechou. Vamos, pera aí, pera aí. Vamos sortear, gente. Escolhe o número de 1 a 10. 10. Ganharam. Minha irmã, minha irmã, a gente fala com você. Minha irmã, a gente fala com você. Ai, meu cabelo. É novo. É novo esse cabelo? O que é esse cabelo novo? Minha irmã, você está feliz de ser da minha equipe? Não muito, mas eu que é feliz de ser do banheiro limpo. Então pronto, gente. As meninas estão limpas, os meninos estão no sujo. E agora eles vão fazer um mini tour rapidinho só para mostrar para vocês como é que é o banheiro deles. Hello, guys. Mas aqui são as meninas e a gente vai fazer o tour pelo nosso banheiro. Vai, minha irmã. Vamos, minha irmã. Bem menininha, chatinha. Gente, aqui tem o papel higiênico para a gente usar. Minha irmã, menina, Patizinha não ia falar de papel higiênico. Ela ia falar flu-flu para limpar o bumbum. Aqui tem o flow-flow para limpar as nádegas. Isso, minha irmã! Aqui tem umas bolas de bilhar. Mas por que tem bolas no pelico onde o homem faz xixi? É, eu não sei. Tem que pintar um monte. Aqui tem um vaso, só que eu não vou encostar no vaso porque ele está sujo. Não, minha irmã, não está sujo. Isso daqui é glitter. Isso é glitter. Então eu vou pegar aqui que tem marrom. E ali dentro tem purpurinho. Isso, gente. Esse foi o YouTube pelo nosso banheiro. Deixa o like e se inscreva no canal. Mano, é para fazer um tour? Não. Só um tour, né? Não. Papel higiênico, bosta, mais bosta, bosta do lado de fora e bolinha. Pronto, fizeram uma... Por que tem uma bolinha de sinucro aqui dentro? O que a gente vai fazer com esses bolos? Então, gente, esse foi o YouTube pelos banheiros. Vamos começar a competição. É o seguinte, gente. Eu vou lançar desafios para cada equipe. E a equipe que cumprir por último cada desafio vai pagar uma prenda. E vai dificultando, ficando cada vez mais difícil de você ficar dentro do banheiro. E o último açaí vence. Por que você não está participando? Não quero. Porque eu estou do lado de fora. Está pronto, Benefim? A minha irmã queria sentar aqui, mas ela não vai sentar porque ela não está mais grávida. Ou seja, ela não tem mais privilégios. Está pronto, Amorzinho? Não. Está pronto, Amorzinho? Estou. Ah, não. Não, para isso. É com o bicho, tá? Estou. Está pronto, Robson? Yes, velho. Vamos para o primeiro desafio. Para o primeiro desafio, a gente só vai precisar dessas duas coisas, gente. Dois papéis higiênicos. Vai ser o seguinte. Eu vou dar dois papéis higiênicos 100% lacradinhos. Os dois têm o mesmo tamanho e a equipe que conseguir desenrolar primeiro o papéis higiênicos vence. E a equipe que perder vai pagar uma prenda muito horrível, gente, que vai dificultar muito o trabalho deles. Vem comigo. Eu tenho dois papéis higiênicos 100% lacrados aqui. Eu tenho dois papéis higiênicos 100% lacrados aqui. Eu tenho dois papéis higiênicos 100% lacrados aqui. Eu tenho dois papéis higiênicos para limpar a minha bunda, eu tenho um papo da minha irmã. Vou dar um papéis higiênicos desses aqui para cada um aqui da equipe e vai ser o seguinte, gente. A primeira equipe que conseguir desenrolar vence. É, fácil. Passa para cá. Bora lá, gente. 4, 3, 2, 1. Começou o desafio. Limpa, deixa eu te ajudar. A minha irmã está muito ruim. Eu não quero saber se você vai ser o que... Usa a gente vai ganhar. Eu não sou muito ruim. Limpa, vai, 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 vai. Meu Deus. Eu fui a supera. Eu fui a supera, supera. Eu fui a supera. Eu fui a supera. Eu fui a supera. Limpa, eu fui a supera. Pronto para os meninos. Infelizmente, não deu certo. Meuzinho, seu plano. Foi por pouco. Os meninos conseguiram desenrolar primeiro. Eu falei que eu ia dar um pra cada equipe, não que um ia desenrolar, gente. Você tem que falar as regras direito? Eu acho que você tem que escutar direito. Vamos lá, gente, bora pegar a prenda do pessoal que perdeu. Vamos lá, gente, a equipe que perdeu vai tomar alho dentro do banheiro. Vamos lá jogar agora, gente. Só vou chegar a jogar e poucas ideias. Não vou nem querer saber explicação nenhuma. Oi, meninas, vocês perderam. Tá. Ai, credo. Tá fedeiro? Tá de boa? Tá fedeiro? Tá tranquilo? Eu já não aguento o cheiro da minha irmã. Agora você tá calho? O que que é isso? É o castigo do monstro. Azar o seu. Vamos continuar o desafio, gente. A mãe tá perguntando se a gente pode sabotar os meninos com o olho na cara. Gente, então vocês estão querendo roubar, sério? Tipo assim, uma competição dessas, vocês estão querendo, tipo assim, roubar na cara dura, velho. Eu não acredito que vocês vão querer fazer isso. Sim. Pode. Dentro de cada banheiro existem três bolas de sinuca. Eu vou posicionar um baldinho, gente, fora da mesa, que vai ficar lá no fundo, ó. E... Ai, a gente tá tentando trapacear. Quem aceita mais bola vence. O que que é isso? Vocês tacaram em nós, a gente ganhou. Cada banheiro tem três bolas de sinuca aí dentro. Vai ser o seguinte, as meninas vão começar jogando, como elas perderam na última vez. Aqui tem uma bola. Eu acho que sugou, o ralo sugou as outras bolas, Void. Ou você não colocou direito? Muzinho, cadê a outra bola? Tá aqui. Mas, Muzinho... Então você tá escondendo a bola, Muzinho. Por que você tá escondendo a bolinha, Muzinho? É meio limpinho. Gente, quem acertar mais bola dentro do balde ganha, vocês vão ter uma só. Os meninos vão ter três. Não, não, a gente tem as três bolas aqui e ganhou o power. Então vamos lá, gente. Começando pelas meninas. Três tentativas pra cada um. Quem aceita mais, vence. Vamos lá. Vai, Felipe, você é primeiro. Vai perder, vai perder. Olha o domínio do pai. Ô, louco. Meninas, beijo de vocês. Olha o domínio do pai. Beijo dos meninos. Péssimo. Beijo das meninas. Ô, gente, eu jurei que vocês iam acertar pelo menos uma. É a última chance. Se os meninos acertarem, eles vencem de novo. Oi, como é que eu faço isso? Gente, infelizmente os dois vão pagar. Chega de papo. Vai pagar os dois. Tô nem aí. É o seguinte, gente. Os meninos vão tomar ovada dentro da casinha. E outra, gente. As meninas vão tomar água quente dentro do banheiro. Por quê? Porque lá vai ficar uma zona. Vai ficar extremamente quente. Elas não vão aguentar e vão ter que sair. Então bora lá preparar as coisas. Ok. Vamos lá. Um ovo pra cada menino. E água pronta também, gente. Chegou a hora, gente, de fazer todo mundo pagar. Vamos lá. Voltei. É, cafezinho da tarde. É, cafezinho da tarde. Gente, já tá tudo certinho aqui. Vamos abrir aqui. Mãezinho. Eu lavei meu cabelo hoje. Isso aqui, na verdade, é água quente. E pra quê que é pra isso? Eu vou jogar no chão. Aí vai ficar um forno aí dentro. Vocês não vão aguentar o calor. Mas ela é sua esposa. Você tem que tomar cuidado com as suas coisas. Se eu fosse, você pensava bem. As meninas vão ser o último desafio. Então vamos lá, gente. Não, não, não. Com licença. Eu vou começar a violar aqui rapidinho. Não vale. Não vale. Aí você sentou e ficou quente, irmão. Eu vou ser mais velha. Eu vou ser mais velha. Olha o pezinho, olha o pezinho, olha o pezinho. Ai, tá quente. Gente, olha a fumacinha que tá saindo. Olha que delícia, olha. Não, não, não. Vou jogar no cabelo. Então pronto, gente. Já tá aqui a água quente nas meninas. Agora vai ficar um forno lá dentro. Elas que se virem. E vão pra prenda dos meninos. Oi, meninos. Tudo bem com vocês? Tava até você chegar. Sério? Yes. Vocês vão querer sair do banheiro? Sim. Eu quero, né? Só não posso. Você vai tacar? Não. Só fecha aí, então. Fecha aí. Sim. Fecha aí perto? Sim. Vamos lá, gente. E um. E dois. E... Três. E... Quatro. Meu Deus. Que fedor. Boa sorte, meninos. Agora, gente, chegou a vez do último desafio de todos. Quem levar, na verdade, né, gente, a gente vai fazer desafio até o pessoal... Alguém sair dentro do banheiro. Mas as duas pessoas estão bem fiéis, né? Não tô querendo sair, então tá tudo ótimo. Vamos lá. Três horas depois... Seguinte, gente. Já faziam umas sete horas que o desafio tá rolando, então eles tão lá passando mal faz muito tempo. Então agora vai ser o seguinte. Eu vou fazer o desafio das comidas. Eu vou pôr duas comidas na frente de cada banheiro e o pessoal vai ter que dar um jeito de conseguir pegar, gente. Se pisar, a grama perdeu. Então vamos lá. Estamos de volta. E aí, gente, tudo bom? Tudo certinho? Eu tô cansada. Estão tranquilos? E eu quero fazer cocô. Tá com fome? Sim. Você tá num banheiro, gente. Não. Tá muito calor. Não. Então vamos lá, gente. Eu vou pôr um miojinho aqui, ok? E vou pôr uma sardinha aqui. Pra quem tá com fome, qualquer coisa serve, né, meu povo? Então vai ser o seguinte, gente. Vocês vão ter que pegar o alimento sem tocar na grama. Boa sorte pra vocês dois. Lembrando que se fechar a porta, perde, ok? Sem fechar a porta. Exatamente. Sem tocar na grama. Não pode tocar na grama. Vamos lá. A Emily Vick foi pro outro lado. Não entendi o que a Emily Vick tá fazendo lá. O leuzinho começou a se pendurar já. Aqui. Irmã, me deu certo. Irmã, você é tão mais inteligente. Gente, tenho uma ideia. Tiveram? Tiveram. Sério? Não pode usar a mesma tática, só escopião. Pode sim. Não tava nas regras. Não vale. Elas pegaram. Peguei primeiro. Como é que você foi para lá, véi? Bom, gente. Infelizmente, os meninos ficaram sem comida. Menino, vocês estão com fome? Não, tá não. Sete horas aqui sem comida. Não tá com fome, não. Ah, entendi. Eu vou ser caridoso com vocês. Peraí. Como meu mozinho foi muito esperto, gente, e os meninos não foram muito inteligentes, agora eu vou dar comida dos meninos. Porém, eu vou jogar lá dentro. E como a comida deles é sardinha... Ai, vai ficar fedendo tanto. A minha irmã já tá comendo aqui, ó. Ô, mozinho. A gente colocou aqui no piniquinho, e ela tá comendo. Você tá comendo do pinico, mô? Graças a Deus vocês estão com o banheiro limpo, né? Meninos, fiquei sabendo que vocês estavam com fome. É... Não. Eco, o que que é isso? Você não vai fazer isso, não. Robson, você não quer? Não. Vocês não estão com fome, não? Não. Nem um pouco? Gente, eles estão com fome? Não, eu tô com fome, não. E eles? Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, mano. Deixa eu te mostrar. Tem que ter vencido. Tá? Tá vencido. Peraí, mano. Deixa eu fazer um negócio aqui. Pegou, João! Vamos aí, gente. Sardinha pra vocês. Pronto. Se fechar a porta, vocês perdem. Se fechar a porta, vocês perdem. Você vai perder? Quer perder? Não. Vamos lá, gente. E aí, gente, como é que tá? Vamos desistir? Tô com vontade de muita vez. Vamos sair? Você tacou o peixe podre na gente. Pode desistir? É, gente. Lembrando que todo alimento nesse vídeo que foi usado é estragado. Os ovos estavam podres. A sardinha estava vencida. Então, tipo assim, deve estar um cheiro aí dentro. Você também é podre. Faz sentido. Gente, é o seguinte. Eu fui buscar o esterco lá porque na próxima partida a gente vai... Esterco? É, tipo assim. Não, não. Esterco não. Esterco não? Eu tô de boa. Na verdade, foi sorteado, gente. Eu sorteei lá duas equipes pra, tipo assim, tomar esterco e a equipe de vocês perdeu. Uhum. Então vocês vão ter cheiro de esterco também. Eu vou lá buscar, gente. Vamos lá buscar pra que a gente vai... O que não, então? Não vou tomar esterco não, tá doido? Não? Não. Se eu pisar a gente perde... Sim, vocês perdem. Peraí. Aí a culpa vai ser minha? Vai. Se eu pisar com o pé na grama eu perco. Sim. A minha irmã tá grávida. A minha irmã tá grávida de novo. Tomara que sim. Eu quero ter mais um filho. Gente, cheirem, tá bom? Tem mais um pouquinho aqui, ó. Tá, você falou que se eu pisar com o pé na grama eu não perco. Não, eu falei que se eu pisar com o pé na grama você perde. Então. Hum. Então. Então. Vou te processar. Vai. Porque, ó. Ó. Você não pode me julgar agora. Hum. O que que você... Ah! Nossa, você é muito... Ah! O que que... Perdeu! Não! Robson! Por que que você fez isso? Isso, Leo! Você que... Você tropeçou a porra! Ele tentou roubar o pneu, gente. Leo, você é muito burro. Você que fechou a porra! Ah! Gente, vocês acham que homem pensa golpar o Enem, irmã? Ganhamos! Leo, não acredito que você fez isso, velho. Foi você, burro. Uh! Nossa, por isso que eu tô na escola. Gente, o cheiro tá horrível do banheiro de vocês. Gente, já perderam! Os meninos perderam, gente! Vitola das Gopas! Perderam também! Perderam também! Agora, gente, como uma equipe ganhou da outra, não dá pra vocês não terem um prêmio, né? Olha ali as bolinhas, amor! Não dá pra ter nenhum prêmio. Olha ali as bolinhas. Ai! Gente, eu não ia suportar ele com cheiro de sardinha e ovo, né? Olha, Robson! Mozinho, você tem o direito de jogar o Robson na piscina. Nossa! Robson, das duas uma, ou a Cat pode te empurrar na piscina ou você tem que passar a noite dentro daquele banheiro ali. É. Nossa! Que barriga! Então, gente, isso foi vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta da gente, compartilha o canal pra todos os seus amigos. Se você não gosta, compartilha pros seus piores inimigos. Se inscreva no canal, ativa o sininho e agora vocês vão ter que sumir. E não voltem mais.